Sou um pedaço de vida Deitado na sombra De uma multidão Sou porção vencida Pergulhada e perdida Em desilusão Sou dor viciada Em choro e branco Sem poder fugir Sou o sofrimento O espelho do tempo Sem nunca medir Sou um rosto secreto Incompreendido Na palavra sim Sou um mestre O dirigente Alegado ao silêncio Não se vê de mim Sou um povo Sou um povo Enjeitado Entre um triste encanto Cada um Minha cruz Sou um vago Peçado Com passo Tritado no canto Sem louco Se digo que sinto Se vindo Nunca sou Não faço por querer Não me despaço Nem escondo Não falo Não falo Sou um sentimento Do que acabo Por ser Se me dou E me despaço Se luto Esquecido E fui insatisfeito Sou um sentimento Sou um sentimento Tristeza Perdo Conjugado Perdo E perfeito Sou um rio Parado Sem margem Sem leito Sem fundo Sem cor Uma larga Sem regros Sem dedos Sem legros Sem verão Sem nós Sou tarde Coiva De versos A vida Feita Do que se for Põe tudo De voeiro O que desaparece E se apara De dor Sou um resto De jeito O que falta No início Um caminho Para o fim Vergalo Ao silêncio Vergalo Ao silêncio Não sabiam De mim Sentindo O que sinto Servindo O que sou Não faço Por querer Não despaço Nem escondo Do falso Sentindo Do que Pablo Por ser Do que Obrigada.